Este ano, estar em casa ganhou novos significados. Hoje, essas três palavras juntas são sinônimo de aprendizado. Aprendemos que estar em casa pode ser muito mais. Pode ser trabalhar em um projeto importante. Pode ser jantar em um restaurante. Pode ser ir ao parque com a criançada. Ou pegar um cineminha com a namorada. Pode ser reunir a família para alguma ocasião. E até viajar à praia, dependendo da sua imaginação. Para a Mitre, estar em casa sempre foi muito mais do que morar. Nesse último semestre, foi fazer um dia das mães inesquecível. A distância não nos impediu de comemorar. Foi aproveitar lives e conteúdos exclusivos. E ter Masterchefes te ensinando a cozinhar. Foi criar uma coleção de máscaras com estilistas. Em um projeto solidário e inovador. Fizemos até um arraial beneficente. Arrecadando mantimentos e muito amor. Morar com a Mitre é tudo isso e muito mais. Porque para nós, estar em casa de verdade é morar com um M a mais.